No dia mundial do rádio, os ouvintes da Vale do Xingu FM tiveram uma grande surpresa. O suspense chegou ao fim. Rayane Brito agora comanda o programa que tem aquela pegada sertaneja, o Hora da Botina. A apresentadora do SBT Altamira e dona do bordão mais famoso, aceitou de cara o novo desafio. Eu sempre tive um sonho, minha origem é da roça, é uma origem bem sertaneja. Eu acredito que a Hora da Botina foi um presente de 2023. Então agora, além da TV, vocês também vão me acompanhar. Estou fazendo até um convite também pela Vale do Xingu FM com a Hora da Botina. Já percebo que vai ter muita música sertaneja, vai ter estilo universitário, modão que não pode faltar e muita informação do meio rural. A mudança faz parte do que foi planejado para o rádio nesse 2023. Além disso, os mais de 350 mil ouvintes também vão poder ouvir essa voz inconfundível, de segunda a sexta, de 5 da tarde até as 7 da noite. A estreia já aconteceu e foi um sucesso com a participação de quem já conhece a Rayane. A comunicadora também conta as novidades do programa, que é voltado principalmente aos produtores rurais. Porque vai ser exatamente na hora em que o trabalhador, a trabalhadora rural estão retornando para casa, né? Depois daquele dia da roça, lida com o gado, etc. Então o que a gente vai trazer é informação. O que está na pauta, os problemas que o nosso povo enfrenta nas áreas rurais, né? O que a gente pode, inclusive, com a orientação do especialista. Então um spoiler que eu estou repassando aqui para vocês, mas com muito amor e dedicação. Porque a gente tem que ouvir, né? Tem que pedir aquela música apaixonada, aquela música animada, porque a Vale do Xingu é alegria, mas também tem que ter informação. Então não esquece, logo após a estação 93, é ela quem chega no comando do Hora da Butina. Seu compromisso é estar sempre ligado com a gente, porque aqui vale muito ser feliz.